Estamos reunidos na Tua presença Queremos sentir o Teu poder Invadir as nossas vidas Quando isso acontece Quando isso acontece A tristeza sai As lágrimas rolam do coração Renovados somos por Cristo Quando Ele derrama a Sua glória Derrama a Tua glória Neste lugar, Senhor Queremos ser renovados Pelo Teu amor Derrama a Tua glória E o Teu poder Neste lugar Iremos ouvir a Tua voz Então derrama a Tua glória Quando isso acontece A tristeza sai As lágrimas rolam do coração Renovados somos por Cristo Quando Ele derrama a Sua glória Grande, bem alto Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Neste lugar, Senhor Queremos ser renovados Pelo Teu amor Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Neste lugar, Senhor Neste lugar, Senhor Então derrama a Tua glória Obrigado.